Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada que você está vendo essa aula. Aqui a gente vai falar do End, da estrutura lógica do Python. Um operador binário, vamos falar aqui dele, é o End. Bem pessoal, você precisa entender que o End é basicamente a verificação de dois termos, duas variáveis. Onde os dois, na condição do End, os dois tem que ser verdadeiros. No caso aqui eu coloquei eles iniciando como falso, mas você vai entender um pouco aqui. O cadastrado eu coloquei como falso e o logado falso. Para ele satisfazer a condição de verdade da estrutura lógica condicional do Python, que a gente está usando a utilizar o if, para ele ser verdade, os dois tem que ser verdadeiros. Então vamos lá, vamos entender aqui, o que eu estou querendo dizer com isso. Eu fiz aqui a estrutura if, else, do Python, que vai ser abordado ainda. Pesquisa aí que vai ter o vídeo do if. No caso se, que o if significa se, else. Caso contrário, se não, faça isso. Se essa condição aqui for verdadeira, faça isso. Print, bem-vindo ao sistema. Se não for, se não for verdadeira essa condição aqui, print, você precisa ter acesso e tal. Tipo assim, então vamos lá, só que poderia só ser um, só um né, assim ó, tipo, só um ó. Se cadastrado, seria um operador unário né, caso ele seja o not e o is. Mas aqui eu estou usando o end, então são dois né, são dois. Cadastrado e logado. Ele tem que satisfazer verdadeiramente essas duas condições. No caso, é, a gente tem que, o valor boleano né, é boleano, tem que ser verdadeiro dos dois, para que satisfaça, para ele que execute essa linha de código aqui, entendeu? Então vamos lá. Eu tenho os dois setados falsos aqui ó. Então, cadastrado é falso e logado é falso. Então, ele não vai entrar nessa linha de instrução, ele vai entrar aqui ó, você precisa ter acesso. Vamos lá, vamos dar aqui o, o start aqui, o, rodar o programa. Tá rodando ali ó, você precisa ter acesso, justamente esse aqui ó, você precisa de acesso. Por que? Porque eu setei eles falsos. Vamos lá colocar então o cadastrado, verdadeiro né. E o logado falso, vamos lá, dar o playzinho aqui de novo. Ó, você precisa ter acesso, ele não entrou aqui, por que? Porque cadastrado é verdadeiro, mas logado, tá falso. Então ele não vai, ele precisa atender essas duas condições ao mesmo tempo. É, é, cadastrado e logado pra ter acesso, bem-vindo ao sistema. Entendeu? São duas coisas, basta você prestar atenção no que tá falando ó. Se cadastrado e logado, eu entro no sistema. Caso não seja esses dois, não tenho acesso, não tenho acesso, não tenho acesso. Basta você prestar atenção no que você tá falando, que fica mais fácil. A linguagem Python, ela é alto nível, né. Ela se aproxima muito do, da linguagem natural, assim. Então vamos lá. Vou colocar aqui ó, logado to, que no caso agora não é pra dar certo. Eu tô cadastrado, eu tô logado, então tem que ser bem-vindo ao sistema. Por que? As duas condições são verdadeiras. O operador end, ele, pra ser verdade, tem que ser as duas, os dois termos, né. As duas variáveis teriam que ser verdadeiras. Então, esse aqui é verdadeiro. Cadastrado, tá verdadeiro? Tá. Logado, tá verdadeiro? Tá também. Então vamos lá, vamos rodar. Rodando o sistema, tá aí ó. Voa lá, ó. Bem-vindo ao sistema. Tudo certo, porque os dois são verdadeiros. E se caso o logado seja falso? Então é true e falso. O que que vai acontecer? Você já deve ter dizendo, não, você precisa ter acesso. Não entrei no sistema. Pronto. É só isso. Então, pra resumir, pessoal, pra não alongar muito essa aula. Olha aqui ó. Eu fiz aqui a tabela verdade, praticamente, aqui ó. Ó. Verdadeiro e, que é o nosso caso aqui, estamos trabalhando a tabelinha aqui do operador end. Verdadeiro e verdadeiro, quer dizer, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. E se os dois forem falso? Falso. Ou seja, as duas condições tem que ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Então, a gente vai cair aqui naquela lógica, tipo, o meu custo é os sábados e domingos. Eu só vou dia de sábado e domingo e não pode estar chovendo. Então, eu só vou, as duas condições tem que ser verdade. Tem que ser sábado ou domingo e não pode estar chovendo. Caso alguma condição dessa não seja verdadeira, tipo, não é sábado e domingo e está chovendo. Então, você não sai de casa. Então, essa é uma lógica bem batida já. Então, você agora sabe trabalhar com o operador end, né? Que é um operador binário, que ele sempre vai precisar de dois termos aqui, duas variáveis, para que elas sejam comparadas, né? E as duas condições tem que ser verdadeiras para que seja verdade aqui e ele execute o que você precisa. Caso contrário, não vai ser verdade, né? E você não vai conseguir, no caso aqui, ter acesso ao sistema que eu fiz aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E fique ligado aí que terá vários vídeos semanais. Estou querendo fazer três, uma média de três vídeos curtos, rápidos, simples, sem enrolação. Lembrando que eu estou usando aqui o PyCharm, né? Que eu vou ensinar vocês a instalar e tudinho. Vou instalar na máquina de vocês o Python, instalar o PyCharm, e instalar as variáveis de ambientes, tudinho, se for o Windows, no caso. Estou usando o Windows. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima. Fui.